O Embaixador Falando de Amor Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeite, machado Ô, bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana 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 E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Valeu! Sucesso! 29 de agosto, tem Boteco Recife! Levem seus óculos escuros, bebê! Se você me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me esquecer Será medo de me machucar Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Eu vou te esquecer Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Selfie de hoje, vai lá Levanta a mão aí pra selfie, vai Não tem selfie Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Onde esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem derá Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num bar que é de jornal Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um fim Me mata não Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Eu vou trocar meu celular Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Beijo na Luísa do Rio Galera de Minas Sul, Goiás Galera de Pires do Rio, Goiás Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem derá Porque você não me bloqueou Eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Não é que é de jornal Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Só vocês Eu vou trocar meu celular Se eu ver Mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Muito obrigado, gente Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Pra dançar o seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Pensa no negócio Pensa no negócio Que dói, meu povo Faltava um vai-vai Depois do I love you Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Sofre comigo assim Vem caldo as caldo Vem junto comigo, vem Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile Segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra Você nem vai querer saber Vou começar Começar pela toa Começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez Sou em botar d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile Segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez Sou em botar d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez Sou em botar d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Ex Alô para o Pimba Boa noite gente Tudo bem com vocês aí? Vocês estão de boa? Tranquilo? Todo mundo bem? Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui nessa noite Muito obrigado pela presença de vocês É um prazer enorme pra mim e pro meu irmão Pra essa equipe Pra essa família Henrique e Juliano Poder voltar e parar a Bebas E ser tão bem recebido dessa maneira Muito obrigado de verdade Que Deus e o Espírito Santo abençoe e proteja a vida de todos aqui nessa noite Que seja uma noite maravilhosa Que a gente se divirta pra caramba Muito obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui Tá bom gente? E quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga, joga a mão pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão E canta sim com a gente Canta sim com a gente A briga Você confundiu seu coração De novo, de novo A briga foi feia Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? Hein? Cadê? Hein? Cadê? Bora, bora, bora Junto assim, ó Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí compensou me largar? Cadê suas amizades? Sim, sim E você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? 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 Voltou, não achou, voltou Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cedeu, foi voltar por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Quero ouvir vocês Cedeu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cedeu, foi voltar por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Voltou Tô gostando de ver, pastor Eu também, cara Você tá doido? O povo do norte e o povo do Pará é referência, rapaz Aqui dá aula de energia Aqui dá aula Que é igual os tocantineses, calorento Igual nós mesmo, pastor Calorento igual nós Aí a gente se sente em casa Com certeza, eu tô me sentindo em casa Quero mandar um abraço aos amigos que são daqui também Que moram aqui Pessoas de fora também, né? De fora também, que não são de Paraupebas Mas que estão aqui hoje também Prestigeando a gente Muito obrigado por terem vindo, tá bom? E sabendo que tem gente até de redenção aí Tem Maravilha Então muito obrigado, obrigado de verdade Senhoras e senhores A gente quer mostrar pro Brasil inteiro Como é que é estar aqui em Paraupebas Como vocês conseguem receber muito bem quem vem de fora Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima aí Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Pra um lado, pra um lado E cada cedeu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Como é grande essa cidade E eu não sei Aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz? Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga pra mim Liga pra mim Eu acho que mereço Vê o amor Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Por que não me telefona O que foi que eu te fiz? Telefona O que foi que eu te fiz? Oh, 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 oh Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga pra mim 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 Eu acho que mereço Que mais amor Liga pra mim Liga pra mim Meu amor Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Que vai voltar Liga pra mim Hello, hello, liga outra vez pra me dizer que não chegou ao fim Hello, hello, liga outra vez pra me dizer que vai voltar pra mim, que vai voltar Hello, hello, liga outra vez pra me dizer que não chegou ao fim Hello, hello, liga outra vez pra me dizer que vai voltar pra mim, que vai voltar Hello, hello Vocês, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sempre tem tempo pra pensar que antes era gente É vida singular Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boa, ela é minha Talvez essa hora saia do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro de errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de errado e sente as saudades Sua cabeça anda sempre tem tempo pra pensar que antes era gente E hoje é vida singular E hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boa, ela é minha Ai, 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 ai Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de errado e sente as saudades Aqui do meu quarto Falei que não chatei, falei que não chatei, falei que não chorava, chorei Queimei a língua de louvor, outra vez Falei que não negava, liguei, falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro Aí é ruim de arremesso, hein É só beber que eu esqueço, promete E se quero conselho Vai que beberês, é pra agradeço Era pra ser um gole, eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra agradeço Era pra ser um gole, eu me afoguei É a história daquele ditado É a história daquele ditado Nunca diga, nunca Nunca diga, nunca, 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 nunca Queimei a língua de louvor, outra vez Falei que não negava, liguei, falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro Só beber que eu esqueço, promete Não diga, nunca, 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 nunca Vá que beberês, é pra gatiz Era pra ser um gole, eu me afoguei Não te cabeçada, nunca beberês Vá que beberês, é pra gatiz Era pra ser um gole, eu me afoguei Você ainda tem um sonho pra realizar, eu tenho vários Mas no momento, o maior deles é ser você Pra que tentar negar, tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar, depois que queimo o dedo E desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você, eu descia do salto E olhava pro ar, que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado, se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro ar, que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado, se eu fosse você Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você, eu descia do salto E olhava pro ar, que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado, se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro ar, que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado, se eu fosse você Mas eu não sou você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado, se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro ar, que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado, se eu fosse você Dá pra nascer, alguém que manda em mim Que possa me impedir de ser Dá pra nascer, não vai ser você Sou fascinada e manda em Deus Você teve sua chance, jogou fora Sou teu balão, quando tu me viu embora Na sua vida fui, na sua vida fui Eu não servi muito dinheiro Só de um salto alto, uma escova no cabelo E um vestidinho pra te deixar Louquinho comigo Jogava pra cima, vou rebolar na sua frente Pra você casa e vai, chora, vai Se tocar que você me perdeu, já não exige nós Chora, vai, chora, vai Vou rebolar na sua frente Pra você casa e vai, chora, vai Se tocar que você me perdeu, já não exige nós Chora, vai, chora, vai Seguinte, joga a mãozinha pra você Palma da mão Super! Dá pra nascer, alguém que manda em mim Que possa me impedir de ser Dá pra nascer, não vai ser você Eu sou papo na minha frente Você deviso a chance, jogou fora Sou teu balão, quando tu me viu embora Na sua vida fui Na sua vida fui Eu não servi muito dinheiro Só de um salto alto, uma escova no cabelo Um vestidinho pra te deixar Louquinho comigo Ensino, ensino Ensino, ensino Eu vou lá na sua Chora, boy Se tocar que você me perdeu, já não existe nós Chora, boy Vou rebolar na sua frente pra você tá sem voz Chora, boy Se tocar que você me perdeu, agora todo mundo comigo Rio de Janeiro, palma da mão Palma da mão Ei Chora, boy Chora, boy Se tocar que você me perdeu, já não existe nós Chora, boy Vou rebolar na sua frente pra você tá sem voz Chora, boy Chora, boy Se tocar que você me perdeu, já não existe nós Chora, boy Chora, boy Ei Se eu tivesse pensado bem Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três E agora O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ah, 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 ah Te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar O coração não sabe o que faz O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ah, 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 ah Te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar E dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tira ou mesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Vem! Meu coração Não é casa da manjoana Pra você bagunçar Igual você faz na minha cama Respeita A gente ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da manjoana Pra você bagunçar Igual você faz Respeita Quem te ama Você acha que me lute Oh, mas a alma me assume Mandou papo reto em você agora Depois dessa aí vou falar, viu? E pra minha surpresa Você pulou de tira ou mesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da manjoana Pra você bagunçar Igual você faz na minha cama Respeita Quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da manjoana Pra você bagunçar Respeita Não é casa da manjoana Não é casa da manjoana Você acha que me lute Vou vazar ou me assume Oh, coisa linda Fora, bebê! Alô, Goiânia! Fora, bebê! Ou não, falso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para, bebê! Ou não, falso não Ela não deixa eu sair nem no botão Fora! Fora! Vem, Goiânia! Meu amigo, um conselho Por favor, não case, não vi Não case, não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão Não vi Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado? Sou um homem rastreado Centro, 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 vigiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado? Sou um homem rastreado Centro, centro, vigiado Para, bebê! Ou não, falso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para, bebê! Ou não, falso não Ela não deixa eu sair nem no botão Para, bebê! Ou não, falso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para, bebê! Ou não, falso não Ela não deixa eu sair nem no botão Ah, meu amigo, um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu só ia pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber o que eu deixei de ser safado São homens afriados, cem por cento vigiados Todo mundo quer saber o que eu deixei de ser safado São homens afriados, cem por cento vigiados Câmbio com o coração Bom não, posso não, minha mulher, o sobrenome é confusão, para beber Bom não, posso não, ela não deixa eu sair nem do portão, para beber Bom não, posso não, minha mulher, o sobrenome é confusão Bom não, posso não, minha mulher, o sobrenome é confusão, para beber Bora beber Você ainda tem um sonho pra realizar? Eu tenho vários, mas no momento o maior deles é ser você Pra que tentar negar, tá enxugando gelo É o mesmo que sobrar, depois que queimo o dedo E desculpa essa voz louca, é que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa, vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Por isso eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Me desculpa essa voz louca, é que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa, vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Você foi embora deixando em meu peito a dor da saudade Fiquei muito triste chorando e chorando as mágoas Fiquei amargo e amargo pranto Fiquei com o peito ferido A sua ingratidão A sua ingratidão partiu meu coração em mais de mil pedaços Por que você, por que você, por que você, por que você, por que você achou assim Se prometeu me amar, dizendo que o amor nunca teria fim Entranquei no quarto pra ver se fugia desse amargo pranto Mas o seu retrato Mas o seu retrato no criado mundo sorria pra mim Numa tentativa de esquecer você me embriaguei de novo Abracei sua roupa Abracei sua roupa, senti seu perfume, chorei feito um louco Fiquei com o peito ferido A sua ingratidão partiu meu coração em mais de mil pedaços Por que você, 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 por O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente, ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você 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 Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Não importa o que vão dizer Eu quero só você 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 A galera me dando pressão Não vai não Eu quase desistir de vocês Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Que acertou meu coração Diz aí, bebê Já tinha beijado ela Já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Vamos morar Tô com a moral do céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral do céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral do céu Não vai com ela Com ela não Não vai não Eu doido com ela E a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desistir Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração O meu coração Já tinha beijado ela mil vezes Joga, joga, joga Não diz aí, bebê E eu tô com a moral Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral do céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral do céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral do céu Eu tô Tenho anjo me chamando Vocês golemão Tô com a moral do céu Mais alto, mais alto Tenho anjo me chamando Tô com a moral do céu Eu tô Ai meu Deus Tô com a moral Tô com a moral Será que eu tô Tô com a moral do céu Tô com a moral do céu Ele que tá me olhando Ele que tá me querendo Vem, vem, vem Se ele quer amigo Tomou uma, esqueceu Imagina eu Que tô bebendo o dia inteiro Aqui jogado Mandou um sorriso e acertou Meu ponto fraco Se ele quer amigo Tomou uma, esqueceu Imagina eu Não vai sofrendo Querer que os meus autorizados Eu tô pegando Seu amigo Emprestado Só pra dar uma voltinha No Caldas Country Depois devolve Quando acabar o Caldas Country Devolve Devolve não? Tá me mandando um sinal Tentando uma aproximação Se é pra falar do ex Eu despeço Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele que tá me querendo Se ele quer amigo Tomou uma, esqueceu Se eu tô bebendo o dia inteiro Aqui jogado Mandou um sorriso e acertou Meu ponto fraco Se ele quer amigo Tomou uma, esqueceu Imagina eu Não vai sofrendo Querendo os meus autorizados Eu tô pegando Seu amigo Em todas as contas Se ele quer amigo Que tô bebendo o dia inteiro Aqui jogado Mandou um sorriso e acertou Meu ponto fraco Se ele quer amigo Tomou uma, esqueceu Imagina eu Não vai sofrendo Querendo os meus autorizados Eu tô pegando o seu amigo Eu tô pegando o seu amigo Pra comemorar junto com vocês Aqui no Caldas Country De um jeito Marília Mendonça de ser Pra comemorar Todo mundo vai sofrer nessa bagaça agora A água precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas se ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Não adianta E quando tiver Marília Mendonça Ninguém sofre sozinho Sofre jovem Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas se ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Sou você da cima Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marília tá aqui com você Meus amores Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Obrigada Eu sabia Quando as mole é demais O santo desconfia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Diz que vai dormir cedo Que pura mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram da mais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Traída, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda Bandida Traída, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda Na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Simbora aí Goiânia Eu sabia Quando as malé demais O santo desconfia Eu sabia Diz que vai dormir cedo Que pura mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Traída, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda Bandida Traída, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Só falta eu te encontrar No book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda Na cama Quanto mais bandida Mais meu coração Te ama Te ama Que gostou Talvez Essa é a hora Que ela vai sair Pra correr Depois Vai procurar Alguma coisa leve Pra comer Sua cabeça Anda sempre Tem tempo pra pensar Que antes era gente É vida singular E agora Vai tentar solteir Cidade grande É foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da dor Ela não é minha Ai, 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 ai Talvez essa hora Saio do banho Tá se adumando Saio com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia De toda errada E volte mais cedo Sem ninguém Do seu lado Tomara que saia De toda errada E senta as saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça Anda sempre Tem tempo pra pensar Que antes era gente E hoje É vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande Cidade grande É foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca Nela, na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora Saio do banho Tá se adumando Pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia Dentro de toda errada E volte mais cedo Sem ninguém Do seu lado Tomara que saia Dentro de toda errada E senta as saudades Aqui do meu quarto Tomara que saia Do seu lado Eu tava certo De que o autor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só bebia assim Sozinho, sozinho, sozinho Entre uma boca e outra Uma dose e outra É toda padrugada Peça-me do amor Quem passou pela cabeça O primeiro refrão é só vocês Eu esbarrei de seu olhar Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Propecei no seu beijo Colei no seu bolso Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra Uma dose e outra É toda padrugada Essa vida é louca Quem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei Tropecei no seu beijo Colei no seu bolso Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Eu pensei no seu beijo Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica E quem gostou pode fazer barulho Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói Matador de baratas E depois de tudo A gente dá risada Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Nos altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Nos altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Dos altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Outra vez, você não vai ver de Deus Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, de mulher pra mulher Supera Agora vai, viu, com as copas Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Eu vi que você apagou as fotos com seu namorado E postou outra de manhã com a legenda que dizia sim Tudo tem começo, um meio e um fim Não vou negar que tô feliz agora Mas vou te respeitar neste momento Posso estar doendo, mas não vou negar Só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Agora a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Cadê os apaixonados de Goiânia? Eu só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Quem gostou faz barulho aí Alô Respira fundo Que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Você que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por ter um bom Rio de Janeiro Desculpa Desculpa seu Pior seria Paterna Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é Simone Eu sou só Mais um milhão Sendo covarde Numa ligação Mas te garanto Não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós Não aconteceu Eu sei que vai me julgar Eu sei que vai me julgar Desculpa 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 seu Desculpa seu Estou Estou Desculpa Desculpa Talvez Desculpa 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 Mas te garanto não foi o céu, a culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu E é por isso que eu estou aqui, com esse balde cheio de paixão, disposto a começar uma faxinha no seu coração Deixa comigo, e eu não vou deixar, lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar seus sentimentos de lugar, na cama que ele congelou, não volta fogo Porque ele amarra o teu paz, comigo eu tenho espaço pra você, lembra de outro E eu não tenho pressa pra acabar, na cama que ele congelou, não volta fogo Você me paga com amor, quando eu deixar o seu coração brilhar de novo E é por isso que eu estou aqui, com esse balde cheio de paixão, disposto a começar uma faxinha no seu coração Deixa comigo, e eu não vou deixar, lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar seus sentimentos, eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou, não volta fogo, porque ele amarra o teu paz Eu passo comigo, não tem espaço pra você, lembra de outro E eu não tenho pressa pra acabar, na cama que ele congelou, não volta fogo Você me paga com amor, quando eu, agora eu jogo a mãozinha pra cima e bate na mão, não volta fogo Eu vou trocar seus sentimentos de lugar, na cama que ele congelou, não volta fogo Porque ele amarra o teu paz, comigo eu tenho espaço pra você, lembra de outro E eu não tenho pressa pra acabar, na cama que ele congelou, não volta fogo Você me paga com amor, quando eu deixar o seu coração, pegando de novo Gostosa, né gente? Olha a cara dela Diga pra ela, eu diga pra ela Se não me chamar Diga poxa Mas poxa Rio de Janeiro, joga a mão pra cima e canta pra gente Poxa, como ela tava linda Sucesso Mudou O corte do cabelo Mas as confianças, o sorriso Continua o charme dela Só aquele cara estranho Tô com aquele amor Beijando a boca Foi aí Minha mão congelou o coração Tudo com o beijo Meu rio Pan para o Rio Não vai no favor Foi de ração, mas valeu Se valeu Poxa O vento Foi de ração, mas valeu Mas só aquele amor O trem no trem de era, nasceu Mas só aquele amor Foi de ração, mas véu Foi de ração, mas valeu Oh, se valeu, sentir o beijo no seu Pode responder, valeu Olha o cumprimento agora Sobe sua mão pra cima Sobe sua mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Sabe o chão Vai, 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 vai Que coisa linda, Ria Você mora e se mara Poxa, como eu era trabalhista O tempo não passou Por que a gente tá faltando Tô cortindo o cabelo Mas as calvinhas e o sorriso Tô de noite me amando E só aquele carinho No lugar que ela fez Deixando a boca no dia Foi aí que o olho no coração Ele chorou Já não fez minha vida Já não fez minha vida Foi de rastro, mas valeu Sentir o beijo no seu Foi de rastro, mas valeu Foi de rastro, mas valeu Foi do vento, mas valeu Foi do vento, mas valeu Foi de rastro, mas valeu Foi do vento, 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 mas valeu Agora eu quero todo mundo que tá aqui Joga a mãozinha pra cima E bate na palma Foi do vento, mas valeu 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 Seu Amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta De amor, de amor, de amor Lava sua boca Rapaz, rapaz, rapaz Rapariga não, rapariga não Não é só corpio bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e seu pão Rapariga não, rapariga não Não é só corpio bonita Ela também tem coração Arrasta, rapaz Ai, JP Ui, simbolinha Ai, coleguinha Ai, gostosa Nossa senhora, ela tá gostosa Só porque a vida é sua ex Que tanto faz o que não fez Por ela era apaixonada E ela é que não foi um mês Você não sabe o que amou Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e seu pão Rapariga não, rapariga não Não é só corpio bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e seu pão Rapariga não 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 Lava sua boca Com água e seu pão Não é só um corpinho gordinho Ela também tem coração Escuta aí, ó No beat Batidão estrona Eita, nós Todo mundo cantando comigo, vai Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Joga a mão pra cima, jogou! Joga, jogou, jogou, jogou! O amor que eu sinto por você Nada disso você deve perder O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve perder O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque... Vamos levantar essa festa pra cima Joga a mão pra cima Jogou, jogou! E vai! Uou! Vai! Vai! Rola aqui Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa Como eu ia imaginar Que no lugar do coração A princesinha não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Eu sei! O amor que eu sinto por você Nada disso você deve perder O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve perder O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Abre o jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado eu vivo aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa Joga a mão pro céu e bate palma gente E parabéns pra você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor faz E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor Joga a mãozinha pra cima Não aplica como animais Jogou 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 Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado eu vivo Imaginando Aí, nessa pasta de Joga a mãozinha pra cima, cantando E parado pra você, que fez entender Obrigado por me mostrar, esse amor é fácil E parado pra você, que fez Joga pra você, obrigado Por me mostrar, esse amor é fácil Joga a mãozinha pra cima, meus amores Bate na palma da mão Que minha paixão não é doce Obrigado por me mostrar, esse amor é fácil Joga a Rio de Janeiro! Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 Aurea Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL